E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E você não é errado, cara É sério que existe agora um jogo em que você pode simular um tiroteio em uma escola, mano Com crianças mesmo e tal E tendo a possibilidade de jogar com o próprio atirador da bagulho? Sim, mano, tem um jogo assim Porém, calma, esse jogo não é pra você baixar, você jogar e fingir que é um atirador dentro da escola, não Esse é um jogo, na verdade, é um projeto social muito legal Criado nos Estados Unidos justamente pra polícia, pros bombeiros e pra todas as autoridades federais Que podem baixá-lo e jogá-lo gratuitamente Eu já explico, antes já aproveita e deixa um like aí no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo São vídeos todos os dias e eu vou tentar trazer uns vídeos diferentes do padrão Agora em janeiro pra vocês aí de férias e agora que eu também tô com mais tempo, né Então se inscreve aí pra não perder Enfim, o nome desse projeto, desse jogo meio simulador É apelidado de EDGE, que seria Enhanced Dynamic Geossocial Environment Que em português ficaria algo como Ambiente Dinâmico Geossocial, Geográfico Social Aumentado ou Avançado, né Que é o projeto de uma empresa de simulação virtual dos Estados Unidos Que faz aqueles tipos de jogos simuladores pra exércitos e tal Que estão sendo criados pra polícias e tal, se prevenirem de ataques terroristas Ou ataques de pessoas descontroladas a ambientes públicos Como shoppings e é claro até escolas Só que nesse jogo você não assume apenas o papel do policial ou do bombeiro pra apagar o fogo ou algo assim Você também assume o papel de outros participantes desse tipo de situação Por exemplo, o papel do próprio professor Que atitudes que o professor tem que tomar na sala de aula se acontecer alguma catástrofe desse jeito Pra ele poder proteger as crianças Como colocar barricadas na sala ou algo assim Pra não deixar o invasor entrar Ou até mesmo você pode jogar na pele do invasor, na pele do atirador Contra os outros policiais que estão jogando ali, né Com as forças amadas E cada um fazer o seu tipo de estratégia E é claro, pra quem tá jogando ali como policial Como um bombeiro, como um professor É legal ter uma pessoa do outro lado fazendo o trabalho Do que um NPC, né Do que uma máquina que faria algo talvez automatizado e previsível Então dessa maneira você consegue treinar pessoa contra pessoa mesmo Eu achei muito legal essa iniciativa E dá realmente uma base pra policiais Sejam policiais, sejam bombeiros, sejam federais De treinar esse tipo de situação de diversas maneiras diferentes Podendo assim se adaptar melhor quando realmente algo assim acontecer E que vem acontecendo com frequência, infelizmente É muito maneiro ver os videogames sendo usados Pra outros tipos de coisas além do entretenimento Além de só jogar Sendo utilizado realmente pra ajudar as pessoas em situação de risco E como eu disse, não Esse jogo não tá disponível pra você baixar Pra você brincar Ele é um jogo gratuito Porém, quem pode baixar São apenas as instituições federais Departamento de polícia E coisas assim Dos Estados Unidos Que tiver uma autorização breve E por aí vai Tem toda uma burocracia Pra eles poderem receber cópias do jogo Pra os seus próprios agentes poderem jogar E vocês veem aí né cara Que o jogo é bem feito O jogo tem bons gráficos Tem boas físicas Parece ter boas mecânicas E também é online Pra eles poderem, como eu disse Um joga com o terrorista Outro joga com os protetores ali Professor Com a polícia Com o FBI Podendo criar suas estratégias aí De uma forma bem realista Então por mais que seja bem polêmico A gente saber que tem um jogo Que permite que você seja um atirador Em uma escola É legal saber que esse jogo Tá sendo usado de forma madura De forma coerente De forma para evitar Esse tipo de atitude E não causar mais Então meu Mostra esse vídeo pros seus pais Mostra esse vídeo pra pessoas Que tem uma aversão a videogames Pra mostrar que o videogame sim Pode ser usado Para outros benefícios Além do entretenimento Além de você se divertir Assim como tem muitos jogos Que ajudam a melhorar a saúde A memória Tem jogos pra idosos né Se um idoso hoje joga um jogo de dança Ou um jogo de memória Ele consegue melhorar o seu estado físico e mental Então videogames também são muito usados Para o bem de diversas formas possíveis Então esse é o tal do EDGE Esse projeto pra polícia E pros federais dos Estados Unidos O que você achou dele? Você achou interessante? Você achou bem executado? Você teria interesse em jogar um dia Pra ver como é? Comente, beleza? Já aproveita e se inscreve aí no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E compartilha esse vídeo Pra mais pessoas saberem Nesse novo jogo Simulador aí Da polícia dos Estados Unidos Que é muito legal Então é isso aí galera Muito obrigado Grande abraço E aqui foi o Cidão do Game 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 E aqui foi o Cidão do Game